Você sabe diferenciar as estações? Eu te perguntei isso. Você não soube falar. Você sabe, ô Bebiano, diferenciar as estações? Olha lá, estação rodoviária e estação ferroviária. Já começou com bobeirada ele. Eu quero saber o seguinte, você sabe diferenciar as estações? Se não, começou nessa quarta-feira o outono. É, a estação vai até o dia 21 de junho. A previsão é de diminuição das chuvas e também da umidade do ar. Eu só sei que é outono porque as folhas caem no final. Ah, 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 isso aí, é, fi. Nossa equipe conversou com especialistas e preparou uma reportagem sobre o assunto que vai rodar agora para a gente. Você vai assistir aqui comigo, ó, balança. Um tempo para contemplar a natureza. O outono, que começou nesta quarta-feira, reserva algumas mudanças que podem fazer a diferença no dia a dia das pessoas. A professora de climatologia do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Governador Valadares, explica que a previsão ainda é de altas temperaturas. As principais características do outono é principalmente o decréscimo no volume de chuvas. A partir do outono, a gente tem também a chegada da estação seca na região. E aí, consequentemente, abril, maio, junho, as chuvas vão só diminuindo, elas vão só caindo em termos de volume. E para este outono de 2024, a gente tem uma tendência de que essas chuvas, elas fiquem um pouco acima da média, principalmente aqui no leste de Minas, mas um pouco acima da média nos meses de abril, de repente maio, o que não quer dizer que vai chover muito, porque em geral já se chove pouco, então um pouco acima da média ainda vai ficar valores razoáveis. E junho, que é o mês ainda mais seco, a tendência é de que fique realmente seco como normalmente é esperado. Ainda de acordo com a professora, uma outra característica da estação é a ausência de nuvens, o que pode colaborar para madrugadas mais frias. É muito comum durante o outono nós termos céu mais limpo, sem nuvens. Como a gente está recebendo radiação, então a gente ainda tem dias quentes, com temperaturas mais elevadas. E por outro lado, como o céu está limpo, mesmo durante a noite e a madrugada, esse calor é perdido também com muita facilidade, porque não tem a cobertura de nuvens para retê-lo próximo à superfície. Então as madrugadas costumam ser mais frias. Então é por isso que durante o outono, uma característica bem marcante também do outono na nossa região, são as maiores amplitudes térmicas, que são a diferença entre essas temperaturas máximas e as mínimas, principalmente registradas durante o dia. O outono é a estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Com a diminuição da umidade do ar, alguns problemas respiratórios podem ser percebidos, principalmente em crianças e idosos. Apesar do tempo seco, esse médico esclarece sobre algumas medidas que podem ser tomadas para que os cuidados com a saúde nesse período sejam redobrados, entre eles a hidratação. A hidratação é essencial para que a gente tenha uma melhor lubrificação, uma melhor hidratação da própria mucosa, reduzindo até mesmo o processo inflamatório, favorecendo uma recuperação adequada desse paciente com essa síndrome respiratória de acometimento. Cabe frisar também os cuidados que tem que ter no ambiente dessa criança ou no ambiente dessa pessoa que sofre com esse período dessas síndromes respiratórias. Então, o cuidado com a higienização do ambiente, a retirada de qualquer componente que possa acumular ácaros, como almofadas, bichos de pelúcia, às vezes até mesmo plantas dentro da casa, cortinas, tudo isso é necessário a gente tomar bastante cuidado e fazer uma higienização, uma lavagem adequada também do ambiente. Além da hidratação, o especialista recomenda que em casos de agravo de sintomas, o médico deverá ser procurado. E uma outra questão é, sobretudo, buscar o acompanhamento médico, o médico de sua confiança, e também fazer uso das medicações que forem adequadamente recomendadas por esse médico, sejam elas um antialergeno, um antialérgico, ou então alguma medicação anti-inflamatória, desde que prescrita pelo médico, e também algumas medicações mais específicas que podem ajudar nesse descongestionamento nasal. O alerta vale ainda para os casos de arboviroses, que estão presentes em qualquer estação. A gente ainda está vivenciando uma epidemia de arboviroses, então a ingesta hídrica se faz necessária também nessas arboviroses, que são dengue, chikungunya, e o cuidado médico sempre que necessário, buscando atendimento. Mas a gente pode também, principalmente nos casos das crianças, fazer o que a gente chama de lavagem nasal. A lavagem nasal com soro, ela propicia um conforto maior para essa criança, diminui os casos mais graves, de redução da capacidade de oxigenação, e diminui o risco de processos infecciosos associados. Então, criança que pode vir a desenvolver um quadro febril, ou algo assim, por conta até mesmo do acúmulo daquele muco. A lavagem nasal, ela é facilmente realizada, e ela pode ser instruída por um médico de sua confiança, e a partir de então, que a família realiza de maneira mais adequada em domicílio. Aí falou quem entende, um forte abraço para ele aí, meu grande irmão, né? Doutor Cláudio Aranha, esse é fera, fera.